Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Jovaneco. Pessoal, estou voltando aqui na casa do seu Antônio e da Graziele, tá bom? E hoje eu vim acompanhado. Daqui a pouco vocês vão saber o motivo do porquê eu vim acompanhado hoje. Estou aqui com o meu amigo Luiz Felipe Ceará. E aí Luiz, beleza? E aí pessoal, tudo bem? Tudo jóia, né? Isso aí pessoal, a gente vai hoje tomar um café da manhã aqui com o seu Antônio e com a Graziele e com seus filhos, né? Os filhos deles. E pedimos que você acompanhe este vídeo aí até o final, tá bom? Começou este vídeo? Por gentileza eu peço que você deixe o seu gostei, tá bom? O seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza pessoal, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para toda vez que a gente colocar um vídeo no canal você ser avisado, tá bom? E assistir o vídeo. E não esqueça de compartilhar este vídeo. Hoje a gente está voltando aqui pelo motivo bem especial, tá bom? Bem específico. E a gente vai explicar para vocês no decorrer deste vídeo, tá bom? Como eu já falei, estou aqui com o meu amigo Luiz, que veio lá da cidade de Tapajé. De Tapajé até aqui são aproximadamente 65 quilômetros de distância. Mas o meu amigo não mede esforços para estar com a gente. E a gente vai hoje trazer uma surpresa hoje aqui para o casal. Seu Antônio e Graziele. É isso aí, vamos lá. Bora para mais um vídeo aqui no canal Jovaneco. Bora lá não, Luiz? Bora lá pessoal. Estamos chegando, já fomos recepcionados aqui. Olha só quem eles recepcionaram. E aí seu Antônio. E aí rapaz. E Graziele. Tudo bem com vocês? Tá tudo bem. Tá certo. Vem tomar um café. Na hora, sem aí. Dá certo, dá? Dá. Já não. Oi Graziele. Oi neném. Tudo bem galera? É a Ana, Júlia e o Theo. Né? Isso aí. O sol quebra na marra assim mesmo? É, na marra. O sol não usa ponteira nem nada? Não, é só mesmo no marrão mesmo. Porque o certo é ter uma ponteira, né? É, mas eu não tenho né, aí tem que ser no marrão mesmo. Só na força. É, tem que pegar no que tem, na força bruta. Tem que trabalhar com raiva, viu? Tem que trabalhar com raiva, mas sempre com amor. É, com amor. É, porque... Não, com raiva da pedra. É, porque tudo que você for fazer tem que ser com amor, né? Olha aí. É. Quando for com amor e com carinho, nada funciona. Verdade. Olha aí pessoal. Primeiro vídeo que eu fiz aqui com o seu Antônio aqui, eu não tinha mostrado esse detalhe, né? Mas bem cansativo. Por isso que ele já está, já tem problema nos braços, né? De tanto colocar força. Eu mal começo, eu já estou suado. Para vocês verem como é que é o negócio aqui, né? E além do trabalho dele aqui, né? Existem os riscos, né? Ele usa a perneira aí, né? Por causa dos cortes na pedra. Já leio muito a pancada na canela já. E também já levou uma pedrada no olho, né? Tem tempo que o Zóio está encarnado. Tá mesmo, não quer que você esteja arrumação. É uma pedrada que eu leio aí. Foi aqui, não foi? Trabalhando. A pedrada foi grande. E o trabalho aqui, o negócio é? Eu só tinha até doado um óculos para mim aí, mas a raiz se quebrou. Pois é. Deixou doado, é para lá mesmo. Consegui. Consegui. Quebrei 100 gramas de pedra. Puxado? Não faço não. Não faço não. É o povo guerreiro aqui do Nordeste, né? Do Nordeste. Do Nordeste. Isso é Ceará, né? Pessoal, como eu falei para vocês, né? No início do vídeo, eu estou aqui hoje na casa do Seu Antônio de novo. Mais uma vez. E da Graziele, né? E os dois filhinhos deles. A Ana Júlia e o Theo, né? E hoje tem mais um integrante, o participante aqui da família. Que é o Luiz Felipe, do canal Luiz Felipe Ceará. Eu entrei em contato com ele, né? Eu falei para o Seu Antônio, né, Seu Antônio? Que eu ia trazer um amigo aqui, né? Entendendo a necessidade do casal, a gente contatou o Luiz, né? O Luiz é um grande nome aí do YouTube, né Luiz? E o Luiz faz um trabalho bem bacana, um trabalho social, né? De ajuda às pessoas, né? Entendendo a necessidade das pessoas. A gente tem amizade com ele e a gente sempre entra em contato com o outro, né? Dependendo da situação. Como o meu nicho, né? Eu posso dizer assim, né? O foco do meu canal não é diretamente ajuda, certo? Eu contatei o Luiz, né? Entrei em contato com ele. O Luiz tem muitos colaboradores aí abençoados, né? Que entram sempre em contato com ele e ajudam as famílias, tá bom? E a gente está aqui para servir como uma ponte, certo? Uma ponte de ajuda entre eu e o Luiz para chegar até a família do Seu Antônio, tá bom? Eu peço a compreensão de vocês, tá bom? A gente ajuda também na medida do possível. E eu vou estar deixando também, pessoal, na descrição desse vídeo, o pix do Luiz Felipe Ceará, tá bom? Tá certo, Luiz? Posso fazer assim? Pode sim. Seu Antônio, o que o senhor achou? Seu Antônio e Grazielli da visita do Luiz até a casa de vocês? Rapaz, o que eu tenho que dizer é uma maravilha, né? É uma benção, né? Que ninguém esperava, né? E de repente chegou, né? Aí foi Deus que guiou, né? Sim, sim. Vamos só esperar. Deus proverá, né? Deus prover, né? É do jeito que eu digo. Chegando em casa, aqui na minha casa, falando a palavra de Deus, eu ganhei o dia. Eu o dia. É, é como eu disse. Eu sou agradecido. Sim. Agradeço muito. E você, Grazielli? A gente achou muito bom. Foi contar um pouquinho da nossa história, né? Sim, sim. Como é que a gente vive. É? Sim. É. E é difícil a gente receber visita aqui, é a coisa mais difícil. É difícil, né, Santoni? É, é difícil. Só nós mesmos. Então eu fico muito feliz. Como o Fale tinha falado pra vocês, eu tava indo pra outra direção, né? É, e aí Deus guiou você pra cá e foi bem na hora que a gente tava precisando, né, Maí? Ave Maria. Graças a Deus. Quando eu cheguei dali, que eu ri ali, eu, Ave Maria. Aí ela disse, ô, muito obrigado. Deus abençoe ele. Sim. Foi Deus que enviou ele, porque desceu daquela pra cá, topou ali o meladeiro, que tem ali, ou seja, o meladeiro, e ri até aqui, e aí nós conhecemos foi muito e de repente, ele foi. Amém. Eu quero agradecer ao amigo Jová por essa oportunidade, né, de, através dele, estar mostrando aí pras pessoas a história de vocês. E peço mais uma vez, pessoal, que vamos compartilhar os vídeos, porque a gente precisa do apoio de cada um de vocês para continuar com esse trabalho que a gente vem fazendo. Que é um trabalho que não é fácil, mas é um trabalho que a gente sempre coloca Deus em primeiro lugar. E quando, a partir do momento que a gente coloca Deus em primeiro lugar, tem tudo para dar certo. É, só da pessoa trabalhar ajudando, ajudando o próximo, já, ele já está ganhando a salvação dele. Né? Você quer se salvar, seja, faça por você aqui na terra. Ame o próximo, né? É, faça a sua parte, deixe os outros fazerem o que eles quiserem, mas faça a sua parte. Verdade. Então é isso, pessoal, esse aqui é o nosso amigo Luiz. Ele já tem aparecido aqui nos vídeos, né, já é conhecido aqui. Mas a gente está trabalhando aqui em união, né, fazendo a ponte de um para o outro. Então, pessoal, nós tivemos hoje essa responsabilidade de trazer o nosso amigo Luiz aqui para conhecer a história do seu Antônio e da Graziele. E eles já me falaram que estão super felizes. A gente está aqui passando a chuva embaixo da casa deles, né? A casa improvisada que eles têm aqui. Aqui em cima não tem o capote, né, seu Antônio? Tem não, tem não. Aí acaba que molha, né, aqui? Molha. Molha aqui. Eu acho que eu não perguntei isso a vocês, mas como é que vocês fazem para dormir todos? Todos dormem. Os dois dormem aqui na cama. Ele dorme no tucum. Sim, na redinha aqui, né? Nesse colchão a gente monta aqui no colchão aqui com esses filhos. Ele dorme nessa aqui. E, na verdade, essa rede aqui não é nem para... É lá lá, né? É não. Para dormir mesmo. Para dormir todo doído. Olha aí, pessoal, ela não é nem aquela rede de pano, né? É não. A redinha é mesmo. O pessoal fala que é aquela rede de fibra de coco, né? É. Aí. E a Graziele com as crianças dormem aqui nessa cama, né? Uhum. Tá aí. Meus amigos, nós estamos aqui novamente na casa do Seu Antônio e da Graziele, pessoal. Eu, particularmente, estou encerrando a minha participação aqui. Tá bom? Por quê? Porque eu repassei o caso aqui do Seu Antônio para o nosso amigo Luiz Felipe Ceará do canal Luiz Felipe Ceará. E ele já chegou com muitas bênçãos, não foi, Luiz? Aqui, hoje. É isso aí, pessoal. Graças a Deus e a cada um de vocês que vem sempre nos ajudando. A gente conseguiu bastante alimentos aí para a família do Seu Antônio. nosso amigo Jová também, através dele, veio contribuições para ele estar nos ajudando e só bênção, pessoal. Pessoal, falei para vocês que eu estava encerrando a minha participação aqui, mas sempre que o Luiz precisar do suporte, como hoje, hoje ele precisou do suporte, a gente foi fazer as compras no supermercado, a gente teve que trazer, eram bastante coisas. Sempre que precisar, sempre que for necessário, a gente pode dar assistência aqui ao Luiz. eu, particularmente, não pretendo mais estar gravando, porque vocês conhecem o canal Jovaneco. O canal Jovaneco é um canal de contação de histórias. A gente conta a história de pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que moram muitas das vezes esquecidas e isoladas na nossa sociedade, tá certo? Mas, eu creio, pessoal, que o Luiz, ele dará toda a assistência a esta família, assim como ele tem dado assistência a outras famílias que ele tem ajudado lá na região de Itapajé, tá bom, pessoal? E aqui na região de Itapipoca também que ele já ajudou, mas, está agora nas mãos do nosso amigo Luiz Felipe Ceará e eu acredito firmemente que esta família será bem assistida, será bem acompanhada pelo nosso amigo do canal Luiz Felipe Ceará, tá certo? É uma união que a gente fez entre o canal Jovaneco e o canal Luiz Felipe Ceará. Daí você pode até me perguntar, mas Jovaneco, você não ajuda as pessoas? Pessoal, sempre que possível, na medida do possível, a gente ajuda sim, tá bom? Como eu falei para vocês, muitas vezes a gente não mostra aqui no canal, tá certo? Mas, lá nos bastidores, a gente faz a nossa parte, tá bom? Mas, sempre que possível, como eu já falei para vocês, a gente dá um auxílio aqui para o Luiz, tá bom? A gente dá um suporte para ele, para que famílias venham ser abençoadas. A gente vai mostrar agora para vocês algumas coisas que o casal seu Antônio Grazielli ganharam aqui, tá bom? E, graças a Deus, também através do canal Jovaneco, chegaram algumas contribuições e também contribuições no canal do nosso amigo Luiz Felipe Ceará. Bora lá, vamos conferir. Chegando aqui, já tem o Luiz aqui e o seu Antônio e a Grazielli aí sentadinhos. Opa, bom dia. E, mostrando aqui para vocês, pessoal, o que é que eles ganharam, né? Bastante produtos alimentícios, né? como bolachas, feijão, arroz, focão, sal, açúcar, enfim, pessoal, inúmeras coisas, né? Que eles ganharam aqui numa cesta bem completa e a gente trouxe farinha também, goma, feijão, como eu já falei, produtos de higiene e ração dos dogs, né? Dos cachorros. Eu vou só mencionar aqui, pessoal, algumas pessoas que através do canal Jovaneco, né? Fizeram a doação, né? Eu vou falar aqui esses nomes, talvez até tenha saído aqui no canal do Luiz também, tá bom? A irmã Cristina e o irmão Dom Juan, que doaram lá de Altamira, Pará, doaram 100 reais, tá bom? Para a gente fazer compras para a família do seu Antônio e da Grazielli. Também o Edmilson, lá de São Paulo, doou 100 reais. O Elias, doou 50 reais. A Maria Vanuzia, 20 reais. E o Cleiton, um grande amigo do canal aí, doou 100 reais, tá bom? E o Lauri, doou 1 real, tá bom? Eu agradeço de coração a cada um de vocês que fizeram a doação, tá bom? A partir de hoje, você que deseja doar, tá certo? Para abençoar a família do seu Antônio e a família da Grazielli com seus filhos, procura o canal do Luiz, tá bom? Eu vou estar deixando na descrição deste vídeo o Pix do Luiz, tá bom? Do Luiz Felipe Ceará, tá bom? E se você tiver dúvida em relação ao Pix, fale comigo que eu esclareço para você, tá bom? Mas gratidão a Deus por tudo isso, por esse momento. Né, Souto Antônio e Grazielli? A gente tem que agradecer. A gente tem que agradecer, né? Souto Antônio, agradecer a quem doou, né? E abençoe eles muitos tempos, muitos anos de vida para eles, né? E para nós também. Saúde para nós todos, né? Pronto. Que é o mais principal, né? Sim, sim. E Deus proverá, né? Deus proverá. Deus proverá, é. E eu creio que brevemente virão novas surpresas. Ora, no nome de Jesus, a gente só espera, né? Porque a gente é uma pessoa abençoada demais, né? Pronto. A gente se pega muito com Deus. Sim, sim. É, se pega muito com Deus. E o desenrolar dessa história, Souto Antônio, vai aparecer sempre no canal do nosso amigo Luiz Felipe Ceará. Quem quiser acompanhar o desfecho da história, tá aqui o homem aqui. E eu quero agradecer, pessoal. Primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. Quero agradecer ao amigo Jová pelo convite, né? Que ele passou aqui pra pedir uma informação, né? E creio que foi Deus que colocou o nosso amigo Jová aqui até essa casa, né? E ao pedir, e ao tentar pedir essa informação, tá acontecendo tudo isso, né, Javão? Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente fica muito feliz também. E agora, você se deixa ser usado por Deus e faça aí um ótimo trabalho. eu tô... Eu não tô lhe abandonando, mas eu tô lhe entregando aí a responsabilidade de ser um canal abençoador na vida do casal. Seu Antônio Grazielli, tá bom? Eu agradeço. Tá bom, Luiz? Eu agradeço. Aí... Agradecer, né, ao nosso amigo Jová por essa oportunidade, por ele confiar no meu trabalho, né? Então é isso, pessoal. Finalizando mais um vídeo por aqui na família do seu Antônio e da Grazielli, tá bom? Com o nosso amigo Luiz, tá certo? Eu vou estar deixando na descrição deste vídeo, pessoal, como eu já falei pra vocês, o meu e-mail. Se você quer saber mais informações ou se você quer mandar algo pra família, tá bom? Eu vou estar deixando um e-mail aqui pra você entrar em contato e vou estar deixando também o Pix do Luiz, tá bom? Pra você estar entrando em contato com ele. Gente, o Luiz é gente boa, certo? Conheço o Luiz já há bastante tempo. Eu vou estar deixando o Pix do Luiz aqui, tá certo? Na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau, gente. Valeu, Luiz. Valeu.